Olá! Hoje vamos fazer um mapa mental a respeito de algumas características gerais dos seres vivos. As características gerais dos seres vivos são características que são comuns a todos os seres vivos, independentemente de sua classificação. E nós podemos começar pela formação celular, ou seja, todo ser vivo é formado por célula. Conforme o tipo de célula que o ser vivo apresenta, existem dois grupos de seres vivos, os seres procariontes e os seres eucariontes. Os seres procariontes são aqueles que não possuem membrana nuclear na célula, como por exemplo, bactérias. Já os seres eucariontes são os seres vivos que possuem a membrana nuclear na célula. Exemplos de seres eucariontes, animais, plantas, protozoários, fungos e algas. Os seres vivos necessitam de nutrientes, pois eles fornecem substâncias importantes ao metabolismo celular. De acordo com a forma de conseguir esses nutrientes, existem dois grupos de seres vivos, os seres autótrofos e os seres heterótrofos. Os seres autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento, através da fotossíntese ou quimiosíntese. Como exemplo de seres autótrofos, podemos citar as plantas, as algas e alguns tipos de bactérias. Já os seres heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Os seres vivos possuem metabolismo. E o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo. O metabolismo pode acontecer através de dois processos. O catabolismo e o anabolismo. O catabolismo é a quebra de moléculas complexas em moléculas mais simples. Já o anabolismo é a síntese, é a produção de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. Os seres vivos se reproduzem, ou seja, eles possuem a capacidade de gerar descendentes semelhantes. Existem dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada é aquela que envolve os gametas. E nos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide. E o gameta feminino é chamado de ovo. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução simples em que não ocorre a necessidade dos gametas. E geralmente esse tipo de reprodução ocorre por simples divisão do indivíduo. Os seres vivos possuem material genético, que são os ácidos nucleicos que contêm as informações genéticas do indivíduo. O material genético é formado por dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA e o RNA. O DNA é responsável por armazenar as informações genéticas. E o RNA é responsável principalmente pela produção de proteínas. Os seres vivos possuem ciclo de vida. Ou seja, todo ser vivo de forma natural. Ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. E por fim, os seres vivos possuem hereditariedade. Ou seja, eles realizam a transferência de informações genéticas aos descendentes através do processo de reprodução. E por hoje é só. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais vídeos de ciências. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.